Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para o quinto ano da disciplina de História e eu sou a professora Louise Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a República no Brasil, o governo provisório de Marechal Deodoro, a República Velha, a Nova República, a Redemocratização, os governos militares e o Brasil que conhecemos hoje, de 1985 até os dias atuais. Vamos começar? A República no Brasil. Ainda no governo de Dom Pedro II, a partir de 1870, a sociedade estava descontente com a forma que ele governava. E aí os militares, os escravos, os cafeicultores e os bispos eram os principais grupos que estavam descontentes com o seu governo. Os militares, após lutarem na Guerra do Paraguai, eles começaram a ser favoráveis à República. Os escravos que haviam sido libertos por lutarem nessa guerra e eles estavam vendo a situação de seus parentes e não aceitavam. Os cafeicultores e os bispos, que eram responsáveis pela direção da Igreja Católica, também estavam descontentes. E aí, em 15 de novembro de 1889, após a abolição da escravatura, o Marachal Deodoro, ele anuncia o fim da monarquia. Surge o Partido Republicano, que é composto por pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Dois dias depois, a família real, no dia 17 de novembro de 1889, sai do país e vai em direção a Portugal. O governo provisório de Marechal Deodoro O governo de Marechal Deodoro durou de 1889 a 1891 e muitas coisas, mesmo com o fim da monarquia, permaneceram iguais no país. Uma delas era o poder de decisão nas mãos dos grandes proprietários, que faziam parte da minoria do país. E os trabalhadores do campo, eles não participavam dessas decisões, que em suma era a maioria do país. E nesse governo também, há uma nova Assembleia Constituinte eleita e ela promulga a nova Constituição de 1891, que apresenta uma série de mudanças. Dentre essas mudanças está a mudança da capital do país, que era chamada de Rio de Janeiro, passa a ser chamada de Distrito Federal, o novo sistema de governo que é estabelecido, que é a República. Outras mudanças foram, as províncias foram chamadas de Estados Unidos do Brasil, as eleições que passaram a ser diretas e só poderiam votar homens de maiores de 21 anos, que fossem alfabetizados. O voto era aberto, ou seja, ele não era secreto. E novas eleições, nas novas eleições, os presidentes passaram a governar por quatro anos. Nessas novas eleições, Deodoro da Fonseca foi eleito, mas pela pressão dos militares, ele renunciou e o militar Floriano Peixoto assumiu. Começa então o período chamado de República Velha, que vai desde de 1891 até 1930. Esse período, até 1930, o Brasil foi governado por presidentes ligados ao setor agrícola. Esse período foi chamado de oligarquia. Nesse período, havia muitos conflitos no país de como se governar entre dois grupos, os cafeicultores e os militares. Os cafeicultores queriam mais liberdade e autonomia, e os militares queriam um governo mais centralizado. Esse conflito durou cerca de três anos, e em 1894, Prudente Moraes foi eleito com o apoio de políticos mineiros. Nessa eleição de Prudentes Moraes, dá início a uma política, a República do Café com Leite. Essa política consistia prioritariamente em dois estados disputarem o governo, São Paulo e Minas Gerais, como a gente vê ali na imagem. São Paulo era referência no cultivo de café e Minas Gerais era referência no cultivo de leite. Por isso o nome, República do Café com Leite, sendo que eles revezavam. Em um tempo, São Paulo era eleito para presidente e em outras eleições, Minas Gerais. Na tentativa de acabar com essa política do café com leite, grupos de todo o país se reúnem para promover algumas ações, só que essas ações não dão resultado. E em 1930, ocorre que o Washington Luiz, que era paulista, indicava o outro paulista, Júlio Prestes. Nesse ano, ele teria que indicar um mineiro para a presidência. Com esse conflito, os mineiros rompem essa aliança e cria-se um novo partido chamado Aliança Liberal. Esse partido lança a candidatura de um homem chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas disputa a presidência com Júlio Prestes, porém, nesse conflito, Júlio Prestes vence a candidatura, vence as eleições por causa de fraudes nesse processo eleitoral. E acontece a Revolução no Rio Grande do Sul, chefiada por Getúlio Vargas, na qual Washington é forçado a sair do poder. Entra, então, o governo provisório e a Era Vargas. A Nova República é marcada por três tempos. A Era Vargas, a redemocratização, que a gente vai ver, e os governos militares, que também nós veremos hoje. Com a Revolução de Getúlio Vargas, ele governa o país de 1930 a 1945. E os principais fatos que ocorreram no seu governo foi a Revolução Constitucionalista, em 1932, em São Paulo, que reivindicava uma Constituição para o Brasil, e a Constituição de 1934, que cria um ensino obrigatório e gratuito para todas as crianças, permite o voto feminino, institui salário mínimo e o direito a férias, entre outras ações. Em 1937, Getúlio Vargas teria que ser substituído por outro presidente, mas ele dá um golpe do Estado, no Estado, e entra uma nova fase governando o país. Essa fase é chamada de Estado Novo. Getúlio permanece no governo por mais de oito anos, de 1937 a 1945, e nesse período, as principais ações foram a Constituição de 1937, o fim dos partidos políticos, a construção de uma siderúrgica de volta redonda, no Rio de Janeiro, o início da exploração do petróleo e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Apesar de todos os avanços políticos e sociais, o país permanecia com diversos problemas. Um desses eram os altos índices de desemprego e os salários que não acompanhavam a alta do custo de vida. Com todos esses problemas, ocorre a segunda fase no período da República, que é chamada de redemocratização, que é de 1946 a 1964. Em 1945, Getúlio Vargas é deposto do governo. E aí, uma nova Assembleia Constituente aprova a nova Constituição. Essa Constituição tinha autonomia dos poderes legislativos, executivos e judiciários, a liberdade de expressão, eleições diretas e obrigatórias para todos os carros políticos, o direito a votos a homens e mulheres maiores de 18 anos, 18 anos, exceto os analfabetos, e esse período de redemocratização, verdadeiramente, algumas leis entram em ação. Então, em 1946, fica no governo Eurico Gaspar Dutra, ele fica até 1950. Quando ele sai, Getúlio Vargas volta ao governo, mas ele não conclui o seu mandato, porque comete o suicídio em agosto de 54. Quem assume é Café Filho. Café Filho sai do governo e entra um nome, que é a Juscelino Kubitschek, ele assume o governo em 1955 e ele marca o governo com diversas mudanças. Uma delas é o desenvolvimento industrial, ocorre também o aumento da inflação e a dívida externa e a mudança da capital, em vez de ser no Rio de Janeiro, ela passa a ser para a Brasília. Jânio Quadros é eleito em seguida, mas ele só governa há sete meses, porque renuncia em 1961. Seu vice assuma, chamado João Goulart, porém, ele não agrada a classe dominante. E aí ele é deposto em 31 de março de 1964 pelas Forças Armadas e começa um novo período na República, que é chamado de Governos Militares. Os governos militares permanecem no país de 1964 a 1984, cerca de 21 anos, e os militares entram no poder com o golpe de 64. Esse período é marcado pela censura dos meios de comunicação, os partidos políticos são extintos e criam-se novos. São eles o Arena, que é a favor do governo, e o MDB, que é o oposicionista. Também é marcado pela repreensão violenta, mas também é marcado pelas manifestações artísticas contra o governo ditatorial. Esse período termina com a eleição do presidente civil, Tancredo Neves, em 1985. O Brasil que nós conhecemos hoje. A partir desse momento de 1985, há uma eleição indireta para presidente através do colégio eleitoral, que consiste na reunião de pessoas do Senado que podem eleger um presidente. Eles elegem Tancredo Neves e o seu vice José Sarney. Tancredo Neves, ele não assume, ele fica adoentado e quem toma posse é José Sarney. José Sarney muda o sistema monetário e no governo dele também tem uma alta da inflação. Em 1988, promulga a nova Constituição, essa é a Constituição que nós temos até hoje, e ela é chamada de Constituição Cidadã. Nessa Constituição consta a eleição direta, voto obrigatório a partir dos 18 anos, voto facultativo para analfabetos, jovens de 16 a 18 anos e os maiores de 70 anos. depois que José Sarney sai, em 15 de novembro de 1989, Fernando Collor e Lula disputam as eleições no segundo turno. Fernando Collor vence, ele é eleito, e toma posse em 15 de março de 1990. Suas principais ações foram o controle da inflação, substituição da moeda de cruzado para o cruzeiro, e aí ocorre dele ser afastado do governo por corrupção, e em 29 de dezembro de 1992, ele renuncia o governo. Após a saída de Collor, Itamar Franco assume, que era o seu vice, e os problemas continuam. Em 1993, Fernando Henrique Cardoso é nomeado ministro da Fazenda e cria o Plano Real. Esse plano consistia em uma nova moeda, o chamado cruzeiro real. Esse plano contém a inflação e estabiliza a economia, tornando assim Fernando Henrique Cardoso um grande nome à presidência. É então que em 1994, Fernando Henrique Cardoso é eleito para presidente no primeiro turno, e em 1998, ele é reeleito também em primeiro turno. Após os dois mandatos de FHC, Lula foi eleito e ele é o primeiro presidente da classe operária. O governo dele é marcado por duas ações importantes, os baixos índices de desemprego e os programas para as classes de poucas posses, ou seja, as classes de baixa renda. Esses programas foram o Bolsa Família e o Fome Zero, que estão até hoje. em 2006, ele é reeleito a presidente e há um crescimento econômico no país e o Brasil também é escolhido para sediar a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que também se constituem dois eventos importantes para a economia. em 2011, é eleita a primeira mulher presidente, que é Dilma Rousseff. Ela foi, ela saiu do poder em 2016 por um impeachment e quem assumiu o governo foi seu vice, Temer, e permanece no poder até o ano de 2018. O que vimos hoje? Vimos a transição da monarquia para a república, o governo provisório de Marechal Deodoro, a república velha, a nova república, o processo de redemocratização do país, o golpe que deixou os governos militares no poder durante muitos anos e conhecemos também o Brasil até hoje. Essas são as nossas referências, bom estudo e até a próxima.